A gente vai agora para o Rio de Janeiro. O Ministério Público vai recorrer da absolvição de um dos CELS no julgamento do caso Santiago Andrade. A decisão também desagradou a família do repórter cinematográfico que morreu em 2014. Repórter Rodrigo Viga. O Ministério Público do Rio de Janeiro e parentes do cinegrafista Santiago Andrade ficaram insatisfeitos com o resultado do júri popular para julgar os acusados de envolvimento na morte do repórter cinematográfico e vão recorrer da decisão. O júri terminou na madrugada desta quarta-feira com um réu absolvido e outro condenado. Caio Silva foi condenado a 12 anos de reclusão, não por homicídio doloso com uso de explosivo, como era a denúncia, e sim por lesão corporal seguida de morte. Fábio Raposo, outro réu, que também era acusado de ser black bloc, nos protestos que aconteceram no Brasil no ano de 2014, acabou sendo absolvido. MP e parentes ficaram indignados e bastante insatisfeitos com o resultado desse júri popular. Primeiro, pela desqualificação do homicídio doloso. Caio foi condenado por lesão corporal seguida de morte. Além disso, o condenado, a 12 anos de reclusão, poderá cumprir a pena em liberdade. O recurso vai ser apresentado muito em breve. A morte de Santiago Andrade aconteceu em 2014 aqui no Rio de Janeiro. Ele estava cobrindo protestos e manifestações que aconteciam perto da Central do Brasil e do Comando Militar do Leste. Era uma época agitada de protestos e manifestações no país e ganharam repercussão internacional antes da Copa do Mundo de 2014. Um rojão foi lançado contra Santiago. Esse rojão atingiu a cabeça do repórter cinematográfico. Ele foi socorrido, hospitalizado, mas morreu poucos dias depois. Os reais negaram que eram black blocos e disseram que em nenhum momento tiveram a intenção de tirar a vida de Santiago Andrade. Do Rio, Rodrigo Viga.